Bom dia, eu sou a Ariana Zerbinati, economista do Santander Private Banking, e este é o Morning Briefing do dia 25 de setembro. A ata da última reunião do Copom, na qual a taxa Selic foi elevada de 10,5% para 10,75%, trouxe detalhes adicionais sobre os motivos que resultaram em tal decisão. O documento deu ênfase às surpresas autistas da atividade econômica e do mercado de trabalho, levando o Banco Central a considerar que nossa economia está sobreaquecida. Também merece destaque a avaliação de deterioração da composição da inflação corrente, com a aceleração da inflação de alimentos e de bens industriais, diante da depreciação cambial no período e de clima diverso. Nesse contexto de maior dinamismo da atividade, a convergência na inflação à meta é mais desafiadora, justificando o início de um ciclo de alta de juros. Além disso, a autoridade monetária mencionou o desconforto de todos os membros com a desancoragem das expectativas de inflação. Em conjunto, na avaliação do Copom, tais fatores exigem política monetária mais contracionista. Importante destacar que houve o consenso entre os dirigentes do Copom em começar o ciclo de aperto de forma gradual, considerando o elevado nível de incertezas. Entendemos que as mensagens da ata deixam os próximos passos do Copom em aberto. Nesse sentido, o ritmo e a magnitude do aperto monetário serão dependentes da evolução do cenário. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em falas no dia de ontem, reforçou a comunicação recente da instituição, acrescentando que o Copom não dará prescrição futura de seus próximos passos, mesmo sabendo que isso tende a aumentar a volatilidade do mercado por conta dessas incertezas. A última terça-feira foi marcada pela recuperação dos mercados, beneficiados em alguma medida pelo anúncio de estímulos à economia chinesa. Por aqui, as cotações domésticas seguiram os preços dos principais ativos norte-americanos, com o real se fortalecendo com o menor ímpeto do dólar, fechamento da curva de juros e alta do Ibovespa. Nesta madrugada, o Banco Central da China anunciou o corte de juros de sua taxa de empréstimo de um ano, de 2,3% para 2%, complementando as medidas do dia anterior. A agenda doméstica estará cheia nesta quarta-feira. Será divulgado o resultado do IPCA 15 deste mês, que deve mostrar alguma aceleração da inflação na margem. Também será publicada a nota do setor externo de agosto. No exterior, o afrouxamento monetário nas economias desenvolvidas continua. O Banco Central da Suécia reduziu em 0,25 ponto percentual sua taxa de juros para 3,25%, o terceiro corte consecutivo e sinalizou duas quedas adicionais até o final deste ano. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só, até amanhã.